O que é isso? Só para mim, quero dançar, saborear, fazer um dolita, quero viver, conviver, quem está livre, livre está, base, base, vai para trás. É, me quero difamar, eu quero amar, viver um poema e declamar, viver uma história de encantar. Bora lá, bora aí, bora lá, ei. Que é tão livre que está? Quero um dolita. Que é tão livre que está? Quero um dolita. Não ouviste, sai daqui, é melhor para ti, faz-te a vida, vai, ah, ah, ah. Junto, não vai dar, olha, não podemos dar, vou agora, vou agora um dolita. Quero dançar, saborear, fazer um dolita. Quero viver, conviver, quem está livre, livre está, base, base, vai para trás. Eu, não quero difamar, eu quero amar, viver um poema e declamar, viver uma história de encantar. Para lá, bora aí, bora lá, ei. Que é tão livre que está? Quero um dolita. Que é tão livre que está? Quero um dolita. Que é tão livre que está? Que é tão livre que está? Que é tão livre que está? Que é um dolita. Que é tão livre que está? Que é um dolita. Que é tão livre que está? Que é tão livre que está? Que é um dolita.